Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneute e esse é o Feliz com a Vida. O vídeo de hoje já é bem conhecido aqui no canal, já que toda primeira semana do mês eu venho aqui contar pra vocês quais foram as coisas que me inspiraram, pra quem sabe vocês também se inspirem nesse mês que tá começando. Mas antes de entrar com o conteúdo em si, eu queria contar pra vocês um pouquinho do que eu entendo como inspiração. Recentemente eu gravei um vídeo falando um pouco sobre redes sociais e nesse vídeo eu expliquei a diferença entre inspiração e aspiração. O link pra ele tá aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem ver. Mas depois disso, muita gente começou a me perguntar o que que eu considero inspiração, quais são as coisas que realmente me inspiram. E quando eu parei pra pensar nisso, eu reparei que quase tudo me inspira de alguma forma. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu quero sempre aprender, eu presto muita atenção nos detalhes de tudo. Então uma simples comédia romântica, um livro qualquer, uma pessoa que senta do meu lado no metrô, uma coisa que eu vi andando pela rua, todas essas coisas acabam me inspirando de alguma forma, porque eu tô sempre muito aberta a aprender. Então essa vai ser a minha primeira dica do vídeo. Sejam abertos, sejam curiosos, prestem atenção naquilo que tá acontecendo à sua volta, que eu tenho certeza que você vai acabar se inspirando muito também. Dito isso, vamos começar? O filme desse mês, na verdade, é um documentário que ainda não foi lançado no Brasil, e eu honestamente não sei se ele vai ser lançado. Então eu fiquei meio sem saber se eu falava sobre isso ou não, mas aí eu descobri que, na verdade, eles estão fazendo um filme sobre a história de vida desse cara, que o documentário trata, com o Tom Hanks. E esse filme vai ser lançado no Brasil no ano que vem. Então eu achei que valia a pena contar um pouco da história, porque provavelmente muitos brasileiros vão assistir o filme quando for lançado com o Tom Hanks, mas não vão saber exatamente quem era o Mr. Rogers. O documentário se chama Want You Be My Neighbor? E a tradução disso seria Você Não Quer Ser Meu Vizinho? E ele conta a história de vida de um cara chamado Fred Rogers, mais conhecido como Mr. Rogers. E eu achei muito interessante, gente. Ele era um homem de 40 anos, ministro da Igreja Presbiteriana, e quando a televisão começou a se popularizar aqui nos Estados Unidos, ele enxergou uma oportunidade de ensinar às crianças valores importantes de vida, através de brincadeiras, de fantoches, de música. E ele começou um programa numa emissora de TV aberta muito similar à TV Cultura, que ficou no ar de 1968 até 2001. Eu fiquei muito curiosa pra ver esse filme, porque quando ele foi lançado em junho desse ano aqui, todos os meus amigos, inclusive o meu marido, que é americano, ficaram enlouquecidos e vieram me contar que o Mr. Rogers era o máximo, que eles todos cresceram assistindo, e que tinha virado documentário, e alguns já tinham assistido, tinham chorado. E eu fiquei muito curiosa pra saber quem era esse tal Mr. Rogers. E, gente, eu fiquei muito, muito impressionada. Sabe aquela pessoa boa? Assim, um ser humano genuinamente bom? Ele era assim. Embora ele fosse super religioso, ele não tocava no assunto religião nos programas, mas ele falava de coisas importantíssimas que estavam acontecendo ali na vida daquelas crianças. Quando o Kennedy foi assassinado, por exemplo, era só o que se falava na TV, e muitas crianças assistiam TV naquela época, e viam as notícias e tal. E aí, ele fez um programa especial pra explicar o que era um assassinato, mas de um jeito muito lúdico, com fantoches. E assim, gente, eu fiquei muito, muito bem impressionada com a forma com que ele se conectava com as crianças. E, principalmente, trazendo assuntos que eram relevantes, e até mesmo pesado, muitas vezes. Teve um outro programa que ele falou sobre racismo, mas sem falar sobre racismo, sabe? Sem deixar aquilo tão evidente. Rolou uma polêmica por aqui, em que alguns negros foram nadar numa piscina pública, e aí as pessoas começaram a jogar alvejante na piscina, pra eles saírem do tipo, pra branquear esses negros. E foi uma ó polêmica e tal. E aí, ele fez um programa, em que ele convidava um amigo negro, pra ficar com ele ali numa piscininha. E ensinar as crianças, sem você precisar falar, que aquilo era normal, ou pelo menos deveria ser, que as pessoas não deviam ser segregadas. Isso tudo num momento da história americana, em que a segregação racial existia, e era lei. E não é pra menos que ele virou um ícone da televisão americana. Todo mundo conhece o Mr. Rogers. Aparentemente, ele é amado por quase todo mundo aqui. E ninguém melhor do que o Tom Hanks, pra fazer o papel de uma pessoa como ele. E, além de tudo isso, uma coisa que eu fiquei pensando muito depois de assistir, foi que, hoje em dia, e aí é uma percepção minha, tá, gente? Também não tenho conhecimento, assim, de todos os programas infantis que a gente tem no ar, atualmente. Mas eu fico com a impressão que a gente não tem mais esse tipo de programa pra criança. E, de verdade, eu fiquei me questionando se as crianças se conectariam com algo assim. Porque, desde tão nova, elas já são expostas à tecnologia, a coisas tão sofisticadas. E aí, eu não sei se um simples contador de história teria o mesmo impacto na vida dessas crianças, hoje em dia. Se você tem filho, me conta aqui se você concorda com esse pensamento. É uma coisa que eu fiquei curiosa, porque eu realmente não convivo com muitas crianças e me fez pensar bastante sobre o assunto. E pra quem ficou curioso e tiver vontade de assistir, o documentário tá disponível na Amazon, no Google Play e no YouTube também. Nesse mês passado, eu comecei a assistir uma série, gente, que eu não gostei. Tipo, não gostei mesmo. Chama Ozark, no Netflix. E eu fiquei com a sensação que, aliás, é uma coisa que eu tenho há algum tempo já em relação a algumas séries do Netflix. Como elas são feitas, baseadas em algoritmo, no que as pessoas mais assistem, no que elas engajam mais e tal, eu acho que tá perdendo a graça esse negócio, sabe? É muito feito só pra você ficar viciado, mas tem muito pouca história por trás das coisas. E aí, eu acabei não gostando e desistindo. Só que aí, eu queria falar sobre alguma coisa aqui, né? Eu não queria dar uma não dica, eu queria dar uma dica legal. E aí, por que não falar de uma série que eu já assisti, já terminei e que eu adorei, que é o caso de Mad Men? A série ficou no ar entre 2007 e 2015, mas eu só assisti no ano passado. E eu vou contar pra vocês porquê. A série retrata o mercado publicitário nos anos 60 aqui em Nova York. E eu trabalhei por quase 13 anos em agências de propaganda no Brasil. Então, a última coisa que eu queria era assistir nos meus momentos de lazer algo relacionado ao meu trabalho. Só que, conforme as temporadas foram passando, a série era muito elogiada. Ganhou muitos Emmys, Globos de Ouro e o figurino foi muito bem falado porque ele é realmente impecável. Os fatos históricos também são super precisos. Só que aí, olha como são as coisas. Eu tava num jantar com um grupo de amigos. Alguns deles moram em Nova York há muitos anos. E aí, eles estavam falando, né? O quanto a cidade mudou e o quanto se revitaliza ao longo dos anos e o quanto era diferente na década de 60 e 70. E aí, a gente começou a conversar e eu falei quer saber? Eu vou assistir Mad Men porque eu vou conseguir ter uma ideia tanto da cultura do que tava acontecendo naquela época e do quanto isso influenciou no que é Nova York hoje em dia. E aí, entra o ponto que eu falei lá no começo do vídeo lembra da gente se inspirar? Foi um jeito que eu encontrei de aprender um pouco mais sobre a cidade que eu moro hoje que provavelmente eu vou morar por muitos anos ainda. Eu não só me apaixonei pela série mas também pela personagem principal que é o Don Draper que é um lixo de pessoa mas ele era o cara, sabe? como eu amava aquela personagem. Ele é um cara brilhante mas extremamente complexo e pra mim era fascinante ficar ali observando as tomadas de decisões e como ele chegava em algumas coisas e como ele tinha uma capacidade de estragar tudo e consertar tudo. Ao contrário de muita gente eu gostei muito do final ele é meio controverso mas eu gostei bastante. Eu também adorei ver a ascensão das mulheres nesse mercado que é um mercado difícil até hoje. Eu conseguia ver muita semelhança das coisas que aconteciam nos anos 60 aqui com coisas que eu vivi na agência nos anos 2000. Então foi muito inspirador também ver como essas mulheres quebraram barreiras num mercado super machista e encontraram seu espaço e a sua relevância. Uma outra coisa que essa série me fez pensar muito é que quando você está assistindo muitas coisas que acontecem ali nos anos 60 hoje a gente olha e fica chocado. Tipo, todo mundo fumava no escritório e em todo lugar. Tem um episódio que as crianças estão brincando com um saco plástico enfiado na cabeça um outro que eles estão fazendo um piquenique e simplesmente jogam todo o lixo no parque e deixam lá. Então são coisas que hoje a gente olha e fala meu Deus como isso foi normal em algum momento na vida. E aí conforme eu ia vendo essas coisas acontecerem durante a série eu comecei a me questionar quais são as coisas que a gente faz hoje em dia em 2018 que daqui 40 anos quando a gente olhar para trás a gente vai falar meu Deus como é que a gente fazia isso e isso era normal sabe? E sinceramente a primeira coisa que veio à minha cabeça foram as redes sociais. Eu acho que a gente é a primeira geração que está lidando com isso e a gente ainda não sabe os malefícios que isso vai ter na nossa vida em alguns anos. E se vocês são do tipo que fica pensando nas coisas como eu comenta aqui o que vocês acham que daqui 30, 40 anos a gente vai olhar e falar a gente era louco de fazer essas coisas em 2018? Eu não li esse livro que eu vou recomendar para vocês no mês passado eu li ele já faz um tempinho como esse mês é mês de eleições no Brasil eu achei que valia a pena trazer para cá um livro que eu acho que todo brasileiro devia ler que é o 1808 do Larentino Gomes o nome do livro é gigante eu vou deixar ele como 1808 aliás é uma série de três livros em que você tem o 1808 1822 e 1889 que foram marcos muito importantes na história do Brasil o 1808 relata um período histórico em que o Napoleão declara um bloqueio comercial contra a Inglaterra e aí Portugal está nesse limbo porque eles fornecem muita coisa para a Inglaterra muito da economia de Portugal gira em torno desse comércio e aí na mesma época Napoleão decide invadir Portugal e aí o que acontece a família real inteira e toda a corte portuguesa decide fugir para o Brasil então o livro não só conta toda essa ida da família real para o Brasil mas também quais foram as consequências desse acontecimento na história do Brasil e que causaram problemas que são a raiz de muitos problemas que a gente tem até hoje eu li o 1808 e o 1822 ainda não li o 1889 e eu decidi falar sobre esse livro hoje porque eu acho muito importante a gente ter conhecimento histórico para conseguir avaliar algumas coisas e esses livros apresentam fatos históricos sem nenhum viés político além de ser muito bem escrito e fácil de ler acho que vocês já repararam que eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal já indiquei em alguns outros vídeos mas eu tenho priorizado cada vez mais livros históricos em que eu consiga aprender porque que o mundo é do jeito que é e eu acho muito importante a gente entender por que o nosso país é do jeito que é por que que algumas coisas são tão difíceis de mudar e não tem jeito gente muitas vezes a gente só consegue entender quando a gente vai buscar lá na história 200 anos atrás e eu também acho que a gente só consegue se desenvolver como pessoa quando a gente entende o contexto do ambiente que a gente habita é por isso que desde que eu mudei para os Estados Unidos eu também tenho tentado estudar muito sobre a história do país sobre as diferenças culturais porque é o único jeito de eu conseguir me inserir nessa cultura que é tão diferente para mim e é por isso que eu super recomendo esse livro se você não gosta do que está sendo dito mude de assunto a frase não podia ser de ninguém menos do que Don Draper ele tem várias frases que ficaram super famosas mas essa particularmente é uma que eu acho muito simples mas diz muita coisa o contexto dessa frase na série tem a ver com uma campanha publicitária e com a forma com que você vai comunicar isso para o público que basicamente significa você não precisa seguir a boiada você não precisa fazer o que está todo mundo fazendo se você não gosta do que está sendo feito mude seja você o primeiro a fazer diferente essa frase também me fez pensar que muitas vezes a gente tem a dificuldade de ser o pioneiro de ter a coragem de ser o primeiro a dizer algo ou a mudar uma atitude ou a fazer algo de um jeito diferente mas essas são as pessoas que geralmente se destacam porque elas tiveram a coragem de fazer o que ninguém estava fazendo e mais do que isso eu acho que muitas vezes a gente acaba entrando em algumas conversas e aí falando do lado prático mesmo de conversas do dia a dia a gente acaba entrando em conversas que não estão acrescentando nada na nossa vida e a gente se vê naquele bolo de bate aqui rebate ali mas que no final das contas você não vai sair com nada de positivo daquela conversa se você percebeu que uma conversa está tomando um rumo que você já está vendo que não vai ser legal muda de assunto para de falar não engaja mais naquela conversa que não vai te levar a lugar nenhum eu sei que é mais fácil falar do que fazer mas não custa tentar né gente no começo desse ano eu gravei um vídeo com todos os produtos que eu usei no ano passado e eu tinha assim duas sacolas de produtos vazios e eu me senti bem orgulhosa assim porque a ideia era usar todos os produtos até que eles acabassem só que como eu juntei todas as embalagens no momento em que eu vi tudo aquilo eu percebi o desperdício de plástico de vidro de todas aquelas embalagens das coisas que a gente compra e que muitas vezes elas duram muito pouco que é o caso de sabonete para o rosto eu lavo as minhas mãos várias vezes por dia eu lavo o meu rosto pelo menos três vezes por dia e aí eu comecei a ver que esses eram os produtos que eu mais acumulava os vidros vazios e de uns tempos para cá eu comecei a buscar alternativas mais simples sabonetes em barra com embalagens recicláveis às vezes até sem embalagem então por exemplo aqui no Whole Foods você consegue comprar sabonete artesanal sem embalagem nenhuma e eu tenho investido cada vez mais nesse tipo de produto então a minha indicação para esse mês é esse sabonete para o rosto de uma marca chamada Pink Elephant eu vou deixar o link para ele aqui na descrição do vídeo mas eu gostei muito porque embora ele seja um sabonete em barra ele foi muito suave para a minha pele que é bem sensível e além de vir numa embalagem de papel eu fiz o teste e ele dura pelo menos duas vezes mais do que outros sabonetes desses que são de espuminha eu não sou muito radical mas eu confesso que cada vez mais é inevitável para mim prestar atenção em tudo que eu consumo então quando eu vejo um monte de embalagem de coisas que eu poderia estar usando uma alternativa que polui muito menos eu não consigo mais voltar atrás e é por isso que a minha dica de produto de hoje é esse sabonete da Pink Elephant e aí gostaram das dicas desse mês? como sempre as recomendações de vocês também são super bem-vindas aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo mas ainda não se inscreveu no canal aproveita para fazer isso agora clicando aqui ó assim a gente se vê no próximo vídeo e você também ajuda o Feliz com a Vida chegar aos 100 mil inscritos que é a minha grande meta desse ano tchau e até o próximo